Bem, a gente ficou sabendo da ideia do projeto da Casa Pixel pelo Júnior Augusto e por ser uma ideia tão pioneira, lógico que a gente não podia ficar de fora. Então nós compramos a ideia junto com os meninos, a gente acreditou, achamos que é uma ferramenta super bacana tanto de divulgação profissional como também para os nossos parceiros e a ideia de um projeto que não tenha nenhum tipo de contratempos com obra e que ao mesmo tempo possa servir para o nosso cliente visualizar, entender a proposta de um trabalho que vai ficar lá também de uma forma até infinita, já que é uma mídia digital. Então a gente achou realmente a ideia muito bacana.